Nesse último vídeo, mostraremos o Dora sendo utilizado de fato para Machine Learning, como um facilitador do processo de produtização dos modelos. Para esse exemplo, utilizaremos um notebook previamente preparado com um modelo de Machine Learning já implementado. O modelo em questão tem como objetivo identificar a probabilidade de um cliente de uma instituição financeira adquirir um cartão de crédito adicional. Como foi apresentado no vídeo anterior, nós podemos criar uma tabela no nosso MedStore contendo a agregação de dados que queremos, a partir de uma query SQL. Portanto, aqui nós iremos criar uma tabela chamada de treinamento cartão adicional, contendo os dados que precisamos para o treinamento do nosso modelo. Essa query é a mesma que utilizamos no exemplo do uso da cache com dados de múltiplas origens. Uma vez criada a tabela, podemos aqui identificar os seus dados. Uma breve query. Aqui está. E podemos partir para a construção do modelo. Primeiramente, é importante dizer que os sandboxes já vêm preparados com uma série de bibliotecas para desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial. Contudo, os usuários têm a liberdade de instalarem quaisquer outras eles acharem necessários. Conforme estamos fazendo aqui, com o XGBoost, EmbalanceLearn e o Seaborn. Como eu já havia instalado essas bibliotecas em um teste anterior, a mensagem de retorno apenas me avisa que todas as libres estão atualizadas. A partir daí, vamos iniciar o desenvolvimento do modelo em si. Começando com os importes. Seguindo para o carregamento do nosso data frame de treinamento, notem que a tabela aqui utilizada é a que criamos anteriormente. Passamos para a definição de amostragem e a Feature Selection para, enfim, executarmos o treinamento do modelo. Pronto. Temos o modelo treinado. Podemos ver, através desse comando, a nossa curva ROC e a matriz de confusão do modelo. Uma vez que o modelo tenha sido treinado, precisamos agora determinar como ele deve ser executado. Eis que aqui entra o outro magic command do Dora, o %%ML. Este identifica que o parágrafo em questão servirá como interface de consumo para o modelo que criamos. Você pode ter N interfaces para o mesmo modelo, recebendo os inputs em lot, ou on-demand, em formatos diferentes e tendo ações diferentes com o output. Para facilitar o nosso exemplo, a nossa interface está recebendo o input de forma on-demand através de um JSON. O retorno do modelo, por sua vez, é exibido em tela. A seguir, nós invocamos o método build para gerar o produto baseado em containers. Nesse container, estarão todas as ferramentas necessárias para a execução do modelo, inclusive as bibliotecas que foram instaladas manualmente no processo de implementação. Vamos aguardar um pouco a execução do build. E pronto. Uma vez que seja feliz com o seu produto, basta executar o método deploy para que o mesmo seja registrado no nosso Docker Registry. Para este exemplo, por questões de praticidade, estamos usando o Amazon ECR, porém, isso é totalmente configurado. Assim que o deploy é concluído, podemos acessar o ECR e identificar o nosso modelo para o consumo. Vamos ver. E aqui está. Dora cartão adicional. E aqui está o endpoint disponível para integração com outras aplicações. Como exemplo de integração, temos aqui uma simples aplicação Python que tem o objetivo de invocar o modelo que criamos a partir de input usuário e retornar o score gerado. Notem que em poucas linhas de código, foi possível se consumir o modelo criado no Dora sem nos preocuparmos com as bibliotecas e tudo mais. Vou mudar de tela para lhes mostrar o código sendo executado. Aqui temos um exemplo de aplicação muito simples, onde o usuário passa algumas informações sobre o seu cliente, como média de compra nacional e a média de compra parcelada, entre outras informações. Ao clicarmos em executar, o nosso modelo em Docker será executado. Vamos aguardar um pouco. E aí está. O resultado é apresentado indicando a probabilidade desse cliente aderir a um novo cartão de crédito. Este serve como exemplo das possibilidades quando facilitamos a aplicabilidade dos nossos modelos de ciência de dados. Com isso, encerramos a apresentação das funcionalidades do Dora. Contudo, essa solução vem sendo evoluída diariamente. Portanto, enquanto você assistiu a esses vídeos, novas features podem ter sido entregues. Se quiser saber mais, nos contate por dora.compasso.com.br Até a próxima! Tchau, tchau! Obrigado.